E hoje aconteceu o aniversário da mãe do Ebert. Ela completou 60 anos e a Margarete Serrão e as irmãs foram sim à grande festa. Tudo organizado pelo Ebert Gomes. Agora a gente vê a aniversariante do dia, a mãe do Ebert. 60 anos de idade, mas parece bem menos. Olha só como ela é bonita. O Ebert mais cedo compartilhou a organização da festa, que foi tudo paga por ele. A Margarete aqui também compartilhou imagens ao lado do Ebert e parabenizou ele pela festa muito linda. E para mais histórias e notícias dos artistas, se inscrevam no nosso canal Loucos por Histórias. Temos aqui mais um pouquinho das imagens e também, claro, os parabéns da aniversariante do dia. Muita saúde para ela!